Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra Positividade, porque a partir de agora Vamos tacar fogo no baile E daí se ela postou uma foto sensual Só porque ela é linda, você tá falando mal Só porque ela é linda, você tá falando mal Só porque ela é linda, você tá falando mal Só porque ela é linda, você tá falando mal E daí se ela postou uma foto sensual Só porque ela é linda, você tá falando mal Só porque ela é linda, você tá falando mal Só porque ela é linda, você tá falando mal E daí se ela postou uma foto sensual Só porque ela é linda, você tá falando mal Só porque ela é linda, você tá falando mal E daí se ela postou uma foto sensual E daí se ela postou uma foto sensual Só porque ela é linda, você tá falando mal Só porque ela é linda, você tá falando mal E aí se ela postou uma foto sensual 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 Obrigado.